Sabe, Fernanda, eu demorei muito pra tomar essa decisão. Muito, muito tempo. E agora eu vou contar, acabou. Vai por mim. O melhor a fazer é isso. Vai por mim. Eu tenho medo do que pode acontecer com o Lucas. O Lucas não vai ficar sabendo de nada disso. Você pode acabar descobrindo. Só se a sua mãe contar, né? A Helena pode querer contar a verdade pra ele, Théo. Isso não vai acontecer. Acredita em mim, pô! Coisa. Ó, me deixa em qualquer lugar aí. Que antes de entrar no serviço eu preciso pagar essa conta aqui pra Vilma. Pera, pera, pera. Eu vou ver se eu encontro um banco por aqui. Pera aí. Negócio é o seguinte, acho melhor te deixar lá no hotel e aí você manda o reizinho pagar essa conta pra você. Melhor assim, tá? Tudo bem. Tudo bem. Tchau. 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 Yes, I can't believe you, I will be you. No, 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 no! No, 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 no! Meu Deus, o que é que está acontecendo? Não sei, o que é isso? O que é isso aqui? Estranho. Atira, Teu! Baixa! Baixa! Cuidado! Sai daqui! O que é isso, meu Deus do céu? Sai daqui, Teu! Sai! Sai daqui! O anjo disse. Chegando o dia que a minha mãe vai morrer. Não vai acontecer nada. Tá vendo? As luzes estão acesas. Isso não vai acontecer nada. Eu garanto isso pra você. Eu quero que você ajude minha mãe. Ela vai morrer Teu. Não deixe a minha mãe morrer. Promete que não vou deixar a minha mãe morrer. Teu! Teu! Gente! Temos que sair daqui! Temos que sair daqui! Até a próxima! Vamos! 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 Mãe! 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 Mãe!